Bolinha! Ei! Olha aqui pra mim! Você tá de novo aqui na minha casa? Quer saber? Eu acho que eu não vou mais te devolver pro minguado, porque você é muito fofinho! E agora eu comprei até comida pra você! Olha aqui! E você ficou como seja gordinha! Como você tá fofinho! E agora você vai poder se divertir aí, porque eu tenho as minhas coisas pra fazer! Hum, na verdade eu não tenho nada pra fazer, Bolinha! Eu só vou assistir um filme! Ah, deixa eu sentar aqui! E... Ah, que chato! Vou ter que assistir filme sozinha! Tudo bem que eu tô com o Bolinha, mas o Bolinha não entende nada de filme! Ele nem tá brincando com a bola dele! Ai, ai! Eu vou ficar aqui e... E... Tô escutando barulho! Vou fingir que não tem ninguém em casa? Deixa eu subir... Ah! Minguado! Ai, Ju! Ah, que susto! Por que que você surgiu pela janela e não pela porta? Ah... Eu só queria saber se você tava em casa! Ah, eu tô aqui sim! Eu ia assistir um filme! Eu até tava falando que não queria assistir sozinha! Então se você quiser entrar aqui... Sim! Eu vou entrar! Por que que o Bolinha tá andando por dia um lado pro outro? Cadê ele? Ele tá ali no papete! Ah, ele tá brincando com a Bolinha dele! Ah, tá! Então, eu posso entrar? Pode, mas não pela janela, né? Pela porta, vem! Ah... Ju! Oi! Ah, se você entrar tem que limpar o pé! Com licença, vai lá fora e volta! Ah! Mas limpar o pé aonde? Ah, e na pedrinha! Ai, tá bom! Tá brincando! Pode entrar! Ai, Bolinha, não foge! Ele tá em você! Ô, Bolinha, tá na sua cabeça! Ah, faz isso de novo! Ih, ele não quer! Não quer é mesmo! Ih, deixa ele aí! Foi? Sim! Então deixa eu te falar! Parece que você tá diferente! Ah! Diferente? É! Tá com o olho mais bonito! Tá usando o óculos! Parece que o seu moletom tá mais vermelho! Jú! Eu acho que você tá me vendo com outros olhos! Não! Pessoal! O minguado não tá diferente? Comenta aí embaixo pra mim! É sério! Mas tá muito diferente! Muito bonito! Ainda bem que você tá deixando o seu cabelo aparecer! Seu cabelo é tão bonito! Eu trouxe uma coisinha pra você! Uma coisinha pra mim? Mas você disse que só veio aqui pra ver se eu tava em casa! Não! Eu vim... Eu tava olhando pela janela pra saber se você tava em casa! Ah, tá! Então quer dizer que você quer me dar um presente? Sim! Um super presente! Ah! Você trouxe... Pera! Você trouxe uma flor pra mim? Foi uma flor! Ai, que bonita! Mas posso te contar um segredo? Ah! Um segredo? É, deixa eu falar no seu ouvido! Eu tenho alergia de flor! Ah, tá! É! Se eu ficar muito tempo com a minha flor, eu começo a tossir! Não! Eu vou te levar no hospital, tá bom? Não! Não precisa! Eu tô bem! Eu tô bem! É que eu só quis te avisar mesmo! Mas era muito bonita a flor! Bonita que nem você! Que nem eu? É! É muito bonita a flor! E você também! É muito... Melhor eu não continuar essa conversa! Sabe por que eu também te acho bonita? Que? O quê? Você pode repetir o que você falou bem na minha frente? Quê? Ai, quer saber? Vamos olhar aqui meu peixe! Olha o meu peixe bonitinho! Seu... Seu... Seu peixe? É! Meu peixe, né? Então, é... O dia tá bonito lá fora também, né? Sim! Tá bonito! Igual os seus olhos! É! Ah! Ah! Isso aí eu escutei! Ah! Ah! Tá bom, Ju! Eu preciso te contar uma coisa! Me contar uma coisa? Nossa! Você até sentou pra contar! Sim! É muito importante! Tá! Pode falar! Posso contar? Pode! Tô esperando! Ok! Ju! Eu gosto muito de comer comida! Ah! Eu não esperava por isso! Ah! Por quê? Ah! Porque eu pensei que você... Hum! Nada não, minguada! Nada! Vou jogar aqui no computador! Ah, tá! Então, Ju! Mas eu tenho outra coisa pra te falar! Muito mais importante que isso! Hum! Tá bom! Tô esperando! Ai! Pessoal! Será que agora a gente vai falar o que eu quero? Ah! Pode falar! Ah! Então, Ju! Eu tava pensando e pensando e eu te acho muito bonita! Ah! E eu... Eu queria saber se... Ah! Se você também gosta de mim! Ah! É isso que eu queria escutar de você! Eu vou assistir com tal super segredo! Ah! O quê? Eu queria falar que eu também te acho muito bonito! E que eu também gosto muito de você! E que o seu olho tá muito bonito! Hoje tá muito brilhante! Sabia que a minha mãe disse que quando a gente tá com o olho brilhante é porque a gente tá apaixonado! Ah! 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 Não fique com medo de mim! Ai, gente! Eu fiz coisa errada! Eu não deveria ter falado que gosto dele! Agora ele tá assustado comigo! Ai! Vou me trancar aqui no quarto e não vou sair mais! Ah! Essa rosa aqui é igualzinha a flor que ele me deu! E se ele nunca mais voltar? Só porque eu disse que gostava dele? Será que eu sou feia? Ah! Eu tô com medo! Bom! Eu acho que ele vai voltar sim! A gente sempre foi amigo! Ah! Eu vou atrás dele! Hum-hum-hum! Cadê esse menino? Ah! Você só surge pela janela! Toda hora me assusta! Ah! Oi! Oi! Por que você fugiu de mim? Eu fiquei com muito... Ainda a vergonha! É! Eu também fiquei um pouquinho! Mas eu tinha ficado triste achando que você nunca mais ia voltar! Xiii! Mas eu volto! Sabe por quê? Por quê? Porque eu gosto muito de você! Eu também gosto muito de você! Ah! Não parece não, hein? É porque eu tô com muita vergonha! Você tá falando que gosta de mim! E eu tô ficando com a bochecha toda vermelha! Ah! Juro! Eu tava pensando aqui em uma coisa! Hum! Que coisa, hein? Não precisa ficar com vergonha! Eu falo olhando pra mim! Ah! Então! Ah! Ah! Sabe aquele negócio que quando as pessoas gostam muito das outras fazem? Ah! Já sei! Por quê? Dá uma volta lá fora! É! Dá uma volta... Não é isso não! Eu sei que não! Mas se a gente dá uma volta aqui fora, é mais bonito! Ah! É mais bonito? Será que você tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando? Eu acho que não! Ah! Então me fala! O quê? O que você tá pensando e não conseguiu terminar de falar? Então! Eu tava pensando que... Bolinha! Vem cá, bolinha! Vou brincar com a bolinha! Ah! Obrigado! Você não tá falando direito as coisas! Você começa e disfarça! Começa e disfarça! Quer saber? Se você continuar assim, você vai embora! Ah! Você vai me expulsar da sua casa? Não! Volta aqui! Eu tô brincando! Então... Ah! Eu vou direto ao ponto! Eu queria te dar um super beijo! Eu também quero! Ah! Vem cá! É! Ah! É isso que aconteceu! Ah! Quê? É! A gente se beijou, né? A gente se beijou? É! Você que pediu! Eu não tô lembrado de beijo nenhum! Vou ter que ter outro beijo! Outro? Mas... Outro beijo! Tem certeza? Tenho certeza! Tá bom! Agora sim! Agora você nunca mais vai esquecer! Sim! Agora eu nunca mais vou esquecer! Mas é melhor você ir embora! Sim! Porque minha mãe tá chegando! Tá certo! Nógão mais願い! Não vale pra você ir embora! A arte, Uni!